Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pró Susana e estamos começando mais um Adoro Ciências. Hoje o nosso programa vai ser um pouco diferente. Não vamos fazer experiências como estamos acostumados. Hoje nós vamos viajar por museus de história natural, ciência e tecnologia de quatro países diferentes. É incrível, não é? Nós vamos fazer um tour virtual para conhecer um pouquinho das maravilhas que esses museus têm para nos apresentar. E isso é possível graças ao projeto Google Arts and Culture. Esse site incrível usa a tecnologia do Street View para visitar museus e espaços culturais, filmar em 360 e nos dar a possibilidade de entrar nesses espaços virtualmente como se a gente estivesse lá de verdade. Então vai ser uma experiência maravilhosa conhecer quatro museus espalhados ao redor do mundo. E olha só, se você quiser visitar esses museus aí da sua casa, Para cada um dos museus nós vamos deixar um código QR aparecendo na tela. É só apontar a câmera do seu celular e usar um aplicativo de leitor de QR Code e assim você vai conseguir visitar aí da sua casa os museus que a gente vai te apresentar aqui. Legal, né? Então estão preparados para a nossa viagem? Apertem os cintos porque a gente já vai decolar. Começamos a nossa viagem saindo do Brasil e indo até Taito, um bairro especial de Tóquio, no Japão. É lá onde vamos encontrar o Museu Nacional de Ciência do Japão e suas exposições exploram desde a formação do nosso planeta até os dias atuais. Na nossa visita, começamos pela ala dos minerais. Aqui encontramos elementos rochosos antigos e encantadores que fazem parte de um passado muito distante do nosso planeta. Avançando um pouco mais no tempo, temos a área dos dinossauros. Lá encontramos réplicas e peças originais de fósseis dos répteis gigantescos que um dia habitaram o nosso planeta. E aí E aí E aí E aí E aí Saindo da ala dos dinossauros, o Museu Nacional de Ciência do Japão nos mostra que somos todos parte do mesmo ecossistema. Nessa ala do museu, vemos reproduções dos diversos ecossistemas do nosso planeta e a mensagem de que todos fazemos parte dessa grande teia da vida. Música Agora nós vamos sair do Japão e viajar para a cidade de Londres, no Reino Unido. Música Nós vamos visitar o Museu da Ciência, que foi fundado em 1857 e é um dos três principais museus de Londres. Estamos agora na entrada do museu. Dá para ver que ele é bem grande, não é? Aqui é possível encontrar coleções diversas, com temas que vão de invenções, passam pelos meios de comunicação e chegam a instrumentos de voo e viagem ao espaço. Música E é justamente a Galeria do Espaço que vamos explorar mais de perto em nosso passeio de hoje. Começamos nessa área, onde podemos ver trajes espaciais usados por astronautas. O que tem uma espécie de mochila maior é, na verdade, um traje de caminhada espacial, quando um astronauta precisa sair da nave para realizar alguma tarefa do lado de fora. Também conseguimos ver aqui diversos uniformes usados pelos astronautas em seus treinamentos e atividades. Música Nesta outra sessão, podemos observar um módulo de pouso lunar e um rover, uma espécie de carro equipado com diversos aparelhos de fotografia, coleta de amostras e que é capaz de andar em terrenos acidentados. Música Para finalizar nosso passeio na exposição espacial, estamos diante de nada mais nada menos que os propulsores, ou seja, o motor de um foguete. Vamos nos despedir de Londres e viajar para o outro lado do Oceano Atlântico, até Washington, capital dos Estados Unidos. Música Aqui encontramos o Museu Nacional de História Natural Smithsonian, que é gigante. Sua coleção possui nada mais nada menos do que 125 milhões de exemplares de animais, plantas, minerais, rochas, fósseis, meteoritos e objetos culturais humanos. Música Na entrada do museu, vemos de cara uma réplica de um elefante em tamanho natural. Música E que tal uma ala inteira de animais da savana, como hipopótamos, girafas, leões, zebras e outros? Música Também é possível ver diversos exemplares de seres vivos que habitam os oceanos. Música Música E que tal conhecer os animais que vivem em regiões mais frias? Música Aqui também é possível conhecer um pouco da história dos hominídeos que vieram antes de nós. Música Música E também conhecer um pouco da história da nossa própria cidade. Música Música Para terminar a nossa viagem, vamos voltar ao Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Música Aqui nós vamos encontrar o Museu Nacional do Rio de Janeiro, um museu especial que viveu uma tragédia. Em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional sofreu um terrível incêndio que destruiu quase todo o seu acervo. Cerca de 200 anos de história se perderam. Música Hoje, a nossa visita a esse museu deve-se ao projeto Google Arts and Culture, que em parceria com diversos museus usa a tecnologia de Street View para filmar e guardar em acervo digital as visitas a museus e instituições espalhadas pelo mundo afora. Todos os museus que visitamos hoje foram acessados no site desse projeto e a memória do Museu Nacional ficou gravada em uma visita virtual. Música 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 Nossa visita virtual ao Museu Nacional do Rio de Janeiro começa na sala onde estava o crânio de Luzia. Encontrado na década de 1970, em uma escavação arqueológica no Brasil, mais precisamente no estado de Minas Gerais, o crânio pertenceu a uma mulher que foi chamada de Luzia pelos pesquisadores. Ela é o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas e viveu há mais de 11 mil anos. Aqui também podíamos ver o meteorito de Bendengó. Ele é o maior meteorito brasileiro e um dos maiores do mundo. Música A memória virtual do Museu Nacional apresenta ainda as salas com réplicas de dinossauros e artefatos da cultura humana. Mas vamos finalizar o nosso passeio com essa belíssima coleção de borboletas, mariposas e outros insetos da fauna brasileira. Música E então, o que acharam da nossa visita a esses espaços incríveis? Gostaram? Bom, e se você encontrou algum museu legal diferente que não apareceu aqui, lá no site do Google Arts and Culture, Marca a gente no Instagram contando a sua história, o que visita, qual foi o museu que você fez. Nosso Instagram está aqui, é o arroba prof.suzana.santiago Tira um print da tela, faz uma selfie você visitando o museu virtual e marca a gente, tá? Nós vamos gostar muito de saber que você anda explorando museus de ciência, mesmo que de forma virtual, junto com a gente. E por hoje, é só. Eu te vejo no próximo encontro, no nosso Adoro Ciências. Um beijo grande. Tchau, tchau. Música 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 Música